Agora sim! Vamos lá então, meus amigos, pro nosso primeiro jogo de hoje, nossa primeira partida. Começamos daquele jeito e agora é reta, decisivo, um close até diferente. Segura esse avião. Importante que pelo menos tá por aí, né? Salendo aí, doido. Eu ouvi até um no meu ouvido aqui, um roxo. E aqui que é o Reloc. Aí jogadores da VD. E aí vem Vitinho colocando o Camelo aqui no chão. Vamos que vamos, meus amigos. Bora que bora. Aí com Vitinho, esperto no lance. Tem Marreta também colocando o jogador do fluxo no Sori. Então o Timão também e mais um confronto. Olha o Cias. Olha o Cias no lança-granado. O menino é insano. Joga demais. E aqui tem São Paulo contra a Team Solid. O São Paulo querendo acabar a competição ainda bem. Enquanto o MT7 ficou sozinho de novo, hein, garoto? O único jogador da squad. MT7 já se movimenta, corre daí. Tá sozinho, Cabelon. Isso que começaram muito bem, mas agora encontrando muita dificuldade. Perdeza, né? Complicou muito pro Corinthians agora que só tem uma reta ali pra poder segurar a bronca. A gente tem muitas equipes bem próximas à Pochinoa aqui nesse momento. A gente tinha a chave de trocação acompanhando a Team Solid contra o São Paulo. O Lobato tá no chão. Só tem um trap e tem o Bialgod agora. Galera, hoje tá diferente, tá? Hoje tá diferente. Olha o Bialgod. Tentou de novo. São dois jogadores. A Team Solid e a trap. Bialgod, Bialgod, trap. Vambora, vambora, vambora. Já foi! Já foi! O São Paulo leva o KMX, faz a boa com o Orion. Sendo utilizado, o São Paulo quer finalizar bem. Não quer aquele top 18, não. Dragons contra a Natchos Miners. Vitinho já subiu. Encoça a diminuza e coloca a Band no chão. Vem bem demais. Olha o Vitinho. Tentou de novo. Vem bala pra cima dele. A BD com quatro jogadores ainda. E tem briga, meu amigo. Olha o Vitinho de novo. Só que acertado dessa vez. Natchos Miners tentando vender isso. Caro demais. Ender cruzou a granadinha. Ender pra cima dele na matemática da morte. Ender jogou demais. Olha o Ender. Vem destruindo tudo. A BD com cinco eliminações. Planejou de novo. Olha ele. Não. Não, 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 não. Dessa vez não foi. E o R7 já encosta com o Orion. Pra não tomar bala. Um atropelo Miners. Já foi. E o puxado da Miners agora, né? Que cai na décima primeira colocação. A BD tá destruindo demais. E por aqui a gente vem acompanhando a Laude que já tem dois jogadores no chão. Aqui não para. Tem Kawan. Lost voltou pro jogo. Renasceu do mundo dos mortos. Eles com três jogadores agora. Olha o Kawan. Aí Kawan vem se movimentando. Vem buscando mais. É isso. Pra cima. Avanti, meu amigo. A direção é uma só. Pitbull no chão. Esse já não late mais. MBR caiu. É décimo lugar pra eles. Cabelo Laude com quatro eliminações. E as quatro na mão do Kawan. O puxado do MBR tem que tomar cuidado. Porque a gente tem aí o Mapey e também a galera da I1 que pode ali buscar o MBR nessa reta final, né? Perder algumas colocações é tudo que eles não querem. E olha só como é que tá pegando fogo em margem elétrica. A equipe da meta chegou por aqui. Isso, cara. Não para não. Tá, é isso. A gente gosta disso. Eu quero ver o Carlos. Vambora. Aí tem isopor no chão. O jogador da meta já caiu. Pão tentou de novo. Vem buscando as eliminações. E vem agressivar pra cima do Corinthians. Marreta. Ainda ficou solo. Complica. Difícil pra ele. Tem granadinha cruzando o mapa. Arremessou a primeira. Se protegem com seu CR7. Tem Magic Squad aparecendo também no jogo. R7 no chão. Iago coloca ele no solo. Iago quer completar quem sabe 500 eliminações. Tá buscando isso. Olha o chinês. Chegou por aqui. Eles nesse momento com quatro jogadores ainda sem eliminações. Só que olha como o jogo muda. Olha como o jogo muda. Aí tem pão. Sozinho. Abandonado. O último jogador da squad W7M também se movimentando. W7M que não vai conseguir essa classificação, né, Cabelo? Mas está tentando finalizar bem também. Tá causando. Não tem jeito. Jogando solto demais W7M. Problema que pode cair muito cedo agora. Fluxo também. Dentro do gás agora só com o MT7. Vai ser complicado o acesso dessa próxima safe zone. E olha só quem tá por lá. Magic Squad no melhor posicionamento por enquanto, Carlão. Que loucura, Lua. Você esperava agressividade assim? Mas desse jeito, rapaz. Já começou da melhor forma, né? Pra inflamar a torcida aí que tá lotada. Casa cheia hoje, Carlão. E a galera da Laude vindo muito bem nesse endgame. Bora ficar de olho aí. Porque tem aí uma Iwan que pode acabar penalizando eles também. E tem uma Magic Squad que a gente já sabe. É o bicho papão do endgame. E aí? Será que leva mais um? A BDK em oitavo lugar. Eles têm um top 8. Boot elimina. Então eles já com três kills. Administram o posicionamento. É pra começar bem demais. Vambora, Cabelão. Evidamente uniformizados, tá? Rapaziada Magic Squad já usando ali o uniforme, né? Fazendo a remensão ali. A rapaziada do Brasil, né? O uniforme brasileiro. Não tem jeito. A rapaziada tá forte nessa primeira partida. É pra vir forte. Aí tem Cauã também. Eles aí vão avançando, meus amigos. É isso. Vamos lá com ele. A Iago também diz que a Rego vem em bala. É isso. Não para, não para, não para. Boot também já encosta. Olhou, conferiu. Vambora, meu amigo. E aí, ó. Olha aí. O São Paulo tem o jogador lá em cima. Ai, se eu tivesse um posicionamento melhor. Ai, se eu tivesse mais três companheiros, Cabelão. Esse sim aí, acho que poderia trazer muita coisa pra gente, tá? Podia, né? Mas não acontece. Ih, aí já foi, meu amigo. Já foi. Eles têm um top 4. E aí tem. Magic Squad com seis eliminações. A Laude já pega o posicionamento. E aí, meus amigos, o primeiro Buia vai ficar com quem? Vocês estão apostando em quem? Fala aí no chat pra gente. Aqui, Iago. A Iago tentou de novo. Ele já tem três kills. São seis. O total, a metade é dele. Olha o Iago. Vem buscando. Tem uma Iwan também. Correndo ali por fora. Pra quem sabe surpreender o jogo da Magic Squad. Pode chegar nas costas, Cabelão. Quero ver como é que vai ser a postura deles aí. Porque a Laude tá muito bem. Agora a Magic Squad pode startar contra a Iwan. E já tem informação do posicionamento ali dos dois jogadores da Iwan que estão ali pela esquerda. Vamos ver como é que vai ser o avanço deles. E a Magic Squad vem. Naquele cover por cover. Gelo por gelo. Vambora então. Olha o Bops. Aí o Bops já chegou. Já encurtou a distância. Vambora com ele. Já pega. Ali o posicionamento. O Cauã riscou na granada. Boa granada. Incomoda. Tira a vida. Não derruba ninguém. Mas é aquela granadinha que incomoda. Cuidado com outra também. É isso. Granada trocada. Dói. Dói muito. Arremessou de novo. Tem aquela corrosiva. Gelo na frente dela. Já não existe mais. Laude com um sete. Eliminações. Três jogadores. E a pra segurar todo mundo. Não pode deixar subir ninguém. Não pode deixar subir ninguém. Cauã. Mais uma granada pra cima do Gil. E o Iago destrói. O Iago destrói. Pra cima dele, Iago. Pra cima dele. Iago um absurdo. O que esse garoto joga? O que esse garoto joga? Vambora. México. Mais uma bala. Vem buscando as eliminações. Que ia parar todo mundo. México Squad vem sofrendo também. Aí o One se segura cabelo. Eles com tudo. Tudo pra levar. Vambora. Olha o Lost. Chegou aqui pertinho. Mike vai tentar segurar. É difícil. Complicado. É um 3x1. Pra cima. Pra cima. Avante. Atropelo. Avasaladora. Boia. Laude. Começa bem. Um para. Uma mexe. Que para o Iago. Ih. Tava muito bem. Mas pararam eles. Não paramos um segundo nessa primeira queda. Que foi literalmente ligada no 220. A próxima. A própria meta. Team Solid. Não. Não se mexeram. Mas a Minas consegue a 14ª colocação. Cabelo. E vale lembrar. E vamos lá então meus amigos. Para o nosso segundo jogo de hoje. A segunda queda dessa vez. Em Purgatório. Já começamos muito bem. Num clima diferenciado. É viu. Vamos lá. Não fica mal nunca. Não tem que entender essa fórmula aí. Não erra nunca cara. Vamos embora. Aí tem MT7 por aqui. Vem buscando. Olha o C. Quem olha o C. Olha o C. Pegou na passagem. Tem Noda no chão. Laude contra o Fluxo. É isso meus amigos. É para começar insano. Tá. Vamos que vamos. É só nossa segunda queda de hoje. Temos aqui 11 minutos de game. MT7. Coloca a Lost no chão. Vai fazer a boa. Olha o MT7. Vai tentar finalizar. Finaliza. Mandou para o Lobby. Esse aí já subiu também. Lost eliminado. O Fluxo levando todo mundo. Completa mais um. Laude só tem um único player cabelão. E agora no desespero. Agora eu quero ver como é que vai ser a entrega deles aí. Porque o Top 12 ainda está liberado. Não pode cair agora. Por aqui a gente vem acompanhando a Netshoes Miners dando pressão em cima da meta. Mas a Netshoes Miners tem ali o gás pelas costas que já está aí engolindo os jogadores. E a meta vai só tentando marotar. Tem ali a Netshoes dentro do gás. Tem que tomar um certo cuidado. Meta por aqui também. Tim só ali de cabelo. Hoje está muito interessante. Hoje está sinistro. Não tem jeito. A trocação está aí. Trocação. Essa final de LBFF. Essa reta final na verdade de LBFF. Está loucura. A Netshoes Miners caindo na 12ª colocação. E por aqui. Meta dando pressão em cima da Tim só. De que pode cair também. Vambora. Aí tem o Zopor no chão. Já só sobrou chinês. O único jogador da squad. E aqui o Fluxo. Eles com quatro jogadores. Quatro eliminações também. Meta pertinho. W7M no outro lado. É difícil se reposicionar. Tem que tomar um muito mais muito cuidado agora. Nando. Coloca a Kawan no chão. Lost no chão na verdade. Olha o Nando. Laude perde mais um jogador. E brigar no gás nunca é legal. Nunca é interessante. Modéstia está por aqui também. E olha. Luan. Para chegar em Brasília com tanta gente vai ser complicado. Complicado demais carlão. Até porque querendo ou não. Essa região onde fechou a safe não tem tantas casas assim. Então eles vão ter que sair no campo aberto. Tem que ter muito recurso. A equipe que mais poupou até agora pode lhe dar melhor aí nessa passagem. E aí tem. MBR caindo também. Esse aí já subiu. E a torcida vem junto. Hoje o clima está aí. Está insano. Olha o Nando. Olha o Nando. Cabelo faz o que cabelo? Tá pegando solzinho ali. Reta final. Descolorindo as partes. É porra. O prozeamento tem que estar na bala. Para essa final. Está doido. É isso. Vamos embora. Ai. Afinal aquela marquinha. Vamos embora. Aí tem um jogador. Olha o Camelok. Camelok está por aqui. É para parar todo mundo. Iago também levando os jogadores. Gil elimina mais um jogador da BD. Então Black Dragons vem perdendo seus players. O Iago já com duas kills. E aí o que a gente está falando também. Não erra nunca. MT7. Coloca o Rora aí no chão também. Jogando demais. Meus amigos. Olha a granada. Vamos embora com o Bops. De novo com ele. Arremessou mais um. Olha o Bops. Para parar todo mundo. E meu amigo. Para parar todo mundo. Black Dragons já caiu. E aqui o fluxo ainda. A Team Solid de dentro do gás. Com sete eliminações. Só que tem que correr. Corumba. Chegou. Leva geral. A Laude cai num sétimo lugar. Cabelo não dá para saber para quem vai. Tem jeito. A P6 ainda é liberado. O fluxo um pouco mais isolado nessa safe. É uma safe que tem muita zona aberta para poder trabalhar. E a W7M em cima da casinha ali. Tentando. Em cima do teto da escola. Tentando a pressão em capitalizar o máximo de abate possível. Ele só tem três por enquanto. Team Solid chegando por agora. Vambora. Aí tem W7M também tentando parar todo mundo. Num posicionamento interessantíssimo. Só que tem que descer daqui a pouquinho. Aí vai ficar talvez mais complexo. Tem o Corinthians perdendo os jogadores também dentro do gás. A concentração nos olhos deles. Passando a cal. Vambora com o Destroy. Ele ali ó. Esperto no lance. Vambora garoto. Iato também está por aqui. Daqui a pouquinho tem que correr. Enquanto o Corinthians cai num top 6. São cinco equipes ainda no game. O Fluxo que passou por poucas e boas tentando parar dessa vez. Magic Squad. Tem aí. A barreira pela frente. O desafio é a Magic. Cias. Modéstia acaba caindo pelas mãos. O Iago já é o primeiro no chame. Esse aí já subiu. Enquanto a Iato também vem derrubando mais jogadores. E aqui tem o Iato sozinho. Aí o Iato de novo numa regularidade cabelo. Eles não param. Estão querendo ultrapassar ali. A rapaziada da PEN que não está jogando hoje. Estão jogando solto demais. Top 4 agora para o Fluxo. A gente tem um top 3 com o Magic Squad. Com seis abates isolada das demais equipes aí. Team Solid também vem participando desse endgame. E de olho aí no resultado da I1. Carlão. De novo. A Team Solid tem oito eliminações. Não me pegando fogo. Line completa. É para atravessar tudo isso aqui. Vambora. Olha o Corumba. Tentou fazer aquele trabalho de suporte. Vem 50 de vida. Tirou. Enquanto a Imanj encosta. Querendo de novo. Aprontar mais uma vez. E aí. Fez a boa. Corumba. Coloca bops no chão. O Kawey Lock também aproveita. Tenta finalizar ali os jogadores. E aí tem Nando X. E aí meu amigo. A I1 vem para atropelo. Eles vêm para um atropelo. É mais uma vez. A I1 de novo. É isso. Para frente. Avante. Nove eliminações. E você de casa se prepare para o caos. Vambora. Olha o Nando. Vem tentando mais uma vez. E aí não para. Vem uma. Duas. Três. Para cima dele. Não para. Kawey Lock já encurta. Já encosta. Vem tentando buscar mais um. Enquanto o Lobato chega também. Virou um 2-2 aqui. Eles vêm expletados. Bialgod. E a I1 vem perdendo os jogadores. Só tem Mike Kawey Lock. É para vencer na habilidade. É para vencer na habilidade. Nicholas no chão de novo. Com dois jogadores mais uma vez. Kawey Lock. Já encosta. Buscou. Tempo a estreifar. Não consegue tão bem. Trepe derruba. Kawey Lock. Olha a TS. Olha a TS. É naquele jogo. Sólido. Sólido. É isso. Para cima. Avante. Descarrega. Vem bala para cima dele. Não para. Não para. Não para. Team Solid. Boia. A Team Solid consegue completar esse aqui. Umback muito bem aplicado e monstruoso que a Team Solid encaixa em cima da I1. Agora que tinha todas as possibilidades de conseguir trazer esse buiazão para a compre desse, só que no fim das contas esse jogo virou por parte da Team Solid que no fim das contas fecha muito bem. No momento, se eu não me engano, eles não estão fazendo uma boa pontuação. Eles na primeira queda fizeram dois pontos. E vamos lá então. Já prepare sua feijoada e vem junto com a gente nesse domingão de RBFF. Nossa terceira partida de hoje. Aí, Zéu Free Fire. Muita coisa pode acontecer. Vai saber, né? Quem sabe. Quem sabe a chame imortal derrete uns aí. E aí vamos lá. E enquanto vamos lá. E vemos aí os jogadores da Loud. Aí o Lost também. E aí o One bem pertinho nessa trocação. Começou. E agora vai ali continuando. Aí o One que tinha vencido momentaneamente. Vem buscando capitalizar ali mais kills para cima da Loud. Chegou pertinho. Vambora com o Nicolas. Aí o Nicolas perto. Já se afasta um pouco. Tem que tomar cuidado. De explosivos já não toma dano. Nando naquele suporte. Vambora garoto. Aí o Nando tenta finalizar. Kaveloch coloca a Lost no chão. Começa bem essa briga. Aí o One de novo levando a melhor em cima da Loud. Tem Noda no chão. E o Cauã ainda derruba o Nicolas. Só que está sozinho. Abandonado. Eliminado. Loud top 12. Acabaram de vir aí de boas partidas. Cabelão dessa vez. Nada disso. Acabou tendo seu freio puxado nessa partida aí. A equipe da Loud. Mas também tendo em mente aí. Foi numa trocação direta contra a Iwan. Que veio. E olha só. Iwan contra a MBR. Duelo quase que direto. Mais um desafio aqui para a Iwan. Já passaram pela Loud. Tenta enquadrar mais uma vez. E olha o Stark. Tenta na granada. Eles começam bem essa briga. É aquele perde e ganha meus amigos. É alto nível. É LBFF. Pichbu. Descarregou. Vembala para cima dele. A Iwan que estava levando tudo. De repente tem que meter o pé cabelo. Aquilo né. Aplicando vazado para poder recuperar. E não jogar fora ali. A recuperação que eles fizeram no dia de hoje. Aí tem o Iago chegando por aqui também. O jogador vem nesse avanço. Naquele gelo por gelo. Cover por cover. Nets, os Miners do outro lado. É para atravessar de carrinho. Tem a Team Solid ainda com o jogador. MBR um pouco mais à frente também. É uma galera por aqui. Cabelão meta também no jogo. Agora eu quero ver como é que vai ser esse reposicionamento da meta. Porque vai startar diretamente contra a Nets, os Miners. E o MBR pode aproveitar dessa troca. E olha o Stark. Naquele lança granada perfeito. Aquele que não tem como trocar. Pitbull ainda no jogo. Gil coloca a Rigby no chão. Eles com três jogadores apenas. E o Stark ainda tem aquele lança. O São Paulo cai em décimo lugar para eles. Enquanto tem W7M aqui pertinho. Também são 27 jogadores ainda no game. Vambora. Olha o Stark. Arremessa mais uma granada. Vem em uma, duas, três. Nets, os Miners caem no nono lugar. E tem. MBR ainda com três jogadores. É um quatro kills para eles. Zetsu. Aí o Zetsu olhando. Tem Skyrim também rasgando o mapa. Enquanto o Bops. Olha o Bops. Olha o Bops para cima, garoto. Para cima, Bops. Só que está no chão. É aquele perde e ganha ainda. Todo mundo jogando para frente sem medo. Sem medo. Sem medo de errar. Gil para cima dele, Gil. Para cima dele. Tempão também completando. Uma meta chega a cabelo. Que loucura. Segurando demais a Magic Squad por ali, né? Próxima a ser atualizada. Muito boa para o Corinthians que pode capitalizar alguns abates também. O MBR cai na sétima colocação deixando o top 6 liberado. Olha a meta com sete abates e dando pressão em cima da Magic Squad. Galera, hoje é um dia diferenciado por aqui. O pessoal indo para cima. Querendo de fato o caos. E você de casa vem junto com a gente. Isopor de encosta. Arremessou aquela granadinha. Isso, chinês. Chinês. Para cima do Iago Perfeito. Agora sim na matemática da morte. Vamos embora. Meta. E eles vêm se afastando. Eles sabem que o gás incomoda muito. E a Magic Squad já não tem muita saída, cabelão. Está presa, né? Está presa ali dentro do gás. Agora tomando muita pressão pelo gás e também dos jogadores. E a saída fica um pouco mais complicada. Mas a gente sabe que a Magic Squad sempre enrola bruxaria para aqui. A meta que está optando ali aos poucos para o reposicionar. E tentar encontrar espaço dentro da safe zone. Enquanto a Team Solid volta na sexta colocação. Deixando o top 5 liberado. E lá as mãos do Destroy. Que são três eliminações para eles. Enquanto a gente tem o Corinthians também. Fluxo bem pertinho. Meta no jogo. A Magic Squad segura dentro do gás. Vai tentar sair. E o Bop será que consegue? Gelo feito. Conseguiu sair, meu amigo. Consegue sair. Michel coloca mais um no chão ainda. Iago chegou. Vem aí na dificuldade. Mas ainda permanece no jogo. É a bruxaria. É a bruxaria. Só que tem uma meta. O que é que é acabar com bruxaria? Não gosto de bruxo não. Vambora. Aí o chinês chegou por aqui também. Nick no jogo. Eles já com oito eliminações. Voltando para o game mais uma vez. É isso. É isso. A meta é o topo, meu amigo. A meta é o Buia. Vambora com eles. Eles já com oito eliminações. Magic Squad cai. W7M ainda no jogo. Tem um Corinthians também. Um fluxo que pode surpreender. Cabelo tudo em aberto ainda. Tem quatro. Ali eu sei que tem quatro. Ponto também no jogo. É para parar o primeiro. Primeira balinha passando vazio. Eles apenas com dois jogadores. Só tem isopor. Agora sozinho o último jogador da squad. Enquanto o Corinthians com três jogadores no game. O Marreta no chão. Marreta no solo. O gás incomoda muito. O pão também. Só que a meta cai. Dois jogadores. O Corinthians são três eliminações. Três exatamente na mão do Tatu. Só que só tem Vitinho. E aqui o fluxo. Eles administrando muito bem. E aí? A vantagem numérica é do fluxo. MT7 tentando parar todo mundo. Vem tentando garantir as eliminações para cima. Para cima deles. É para buscar mais uma. É para buscar mais eliminação. Olha o ousado. Já encurta. E enquanto o MT7 derruba a Reds. O que esse garoto joga? Um absurdo. Eliminado. Segue o fluxo. Booyah. Mais um Booyah. Mais uma vitória. Dessa vez. É do fluxo. É isso, Carlão. Dobradinha do fluxo hoje. Que estão num dia sensacional. Numa entrega absurda. E com o Booyahzão com oito abates. Eles comemoram, né? Olha aí. O foco no olhar do Modéstia nesse momento aí. Já focando provavelmente na próxima queda aí. Vamos ver como é que vai ser a entrega da rapaziada do fluxo. Que cresceu muito nesse endgame. É isso. Que quem tá passando um perrengue é o MIBR, tá? O MIBR até o momento somaram 13 pontos apenas. Quem tá feliz e não tem nada a ver com isso. É a PEN. Que amanhã volta a jogar. Então tem... É isso, meus amigos. Vamos lá então. Meus amigos. O mapa é Nova Terra. O quarto mapa de hoje. Pedindo aquele salvezão. Aquele salvez de sempre. Que ajuda pra você bater no ponto aí no chatzão também. Vamos acompanhar como é que vai ser a rapaziada. E você que tá no chatzão. Já aproveita e fala de onde você tá acompanhando a LBFF, né? Tem muita gente de São Paulo. Muita gente lá. Do Nordeste. Tem muita gente também do exterior. Inclusive, falar pra você que Nova Zelândia já tá em peso aqui no chat, tá? Isso, hein? Tem gente da Nova Zelândia no chat. Mas a Zelândia fala o quê? Fala que língua? Rapaz, eu acho que é inglês, não é? É inglês? Não. Nova Zelândia lá pra cima, pô. É Nova Zelândia. Não sei. Não sei como é. Como é? Você sabe, Luan? Não faço ideia, Luan. Aproveitando a abertura aí do salve, né? Quero mandar um salve pra toda rapaz que faz a eliminação. Provavelmente o CPT já deve estar pensando numa rotação mais tranquila pra poder adentrar o centro da safe nesse momento, Carlão. Momento cultura. Nova Zelândia fala Maori em inglês, tá bom? 98% da população fala inglês, tá bom? Yato. Yato, coloca Ender no chão, já ficou pelo caminho. Easy, vai voltando pro jogo, mas eles buscando, tentando mais kills. É isso, já enquadra o adversário. Leno, coloca Destroi no chão ainda, chegou pertinho. Yato, mais uma vez, usa o seu Orion, vem buscando eliminações, já com 6 kills na conta. Cabelo muito bem, são 7 eliminações. É isso, né? W7M totalmente diferente agora e complicou, azedou demais pro Fon ali. Mas ou não, né? Ou não, porque a galera da W7M deu uma freadinha aqui na trocação. É isso. Aí o Yato. Aí o Vitinho no chão também. Eles com 8 kills, tá galera? W7M com 8 kills, voltou completa e quer buscar mais um. Quer vir pra cima no Fon, já enquadra. Yato, vem buscando ainda mais um gelo feito, tem que ter paciência. Agora não pode vacilar. E aí a Black Dragons cai num décimo lugar. Reds atropela mais um. Não deu pro jogador do Corinthians, Cabelão. Em grande parte dos mapas também acabaram sendo quebrados e isso fez com que eles desenvolvessem essa questão de trocações iniciais. E na final isso é muito importante. Mas W7M fica pelo caminho, por aqui a gente tem MIBR e fluxo, Carlão. E aí, João e Stark. Só Stark agora, sozinho, abandonado. O último jogador da squad faz o que? Agora Stark. Enquanto o fluxo vem com 4 jogadores. Stark tentou vender caro demais o fluxo para todo mundo. E Laude, do outro lado, brigando contra a Netschus Miners. Kawan, vem buscando o Noda, coloca a band no chão também. Já começa a bem-estar, tá bem demais a briga. Olha o Kawan, tentou de lança, passa no vazio, só que na bala não. Na bala não. E encurta, mais dano, pra cima. 4 jogadores pra vir pro atropelo. Cabelo sem chance. É outra parada, não tem jeito. Totalmente diferente. A gente vem vendo a entrega da galera da Team Solid no dia de hoje, né? Mais uma trocação, eles conseguem encaixar muito bem. Agora vão tentar capitalizar, bate em cima do Hagan, que tá sozinho por aqui. E agora, Hagan, o sobrevivente, o último jogador da squad. Usa o seu Orion pra fugir. Isso aqui não foge, não. Nas mãos da Team Solid. Mais uma eliminação. Capitaliza, dessa vez, mais uma. Aumento, Mike, mais perto, mais próximo. Arremessou a granaria. Essa daí, não, né? Essa daí, Jesus Cristo. E vem tentando de novo. Mike, e aí tem Trap. Olha o Trap. Sempre ele surpreendente. Trap, Trap. Pra cima dele, garoto. Pra cima dele. Trap, um absurdo, um atropelo. Não deixou ninguém jogar cabelo. Tá maluco? Trap importantíssimo. E mais uma trocação direta agora por parte da galera da Team Solid. Enquanto o Baps vem chegando, tem cias. Mas coloca Lost no chão. E o Gil finaliza. Mandou Lost pro lobby. Esse aí já subiu. Mexe que o squad ainda com seus quatro jogadores. Enquanto a Team Solid se segura. Tentou a primeira. E aí, na primeira estreifada deu certo. Na segunda já não. Tá no solo. Iago coloca mais um no chão. Olha Iago. É pra enquadrar. Todo mundo buscou. Cadê? Procurou! Trap! Deixa o amiguinho brincar, Trap. Pra cima dele. Um absurdo. O Trap jogando tudo. Jogando tudo. Como entrega esse Trap. Olha de novo. Trap! Mais uma vez. Acabando com os sonhos. É o ceifador da Team Solid. Trap! Ele com sete eliminações. A Team Solid tem dez. Ele tem sete. Só ele. Sozinho. Só que Kauan derruba a Trap. Eles com dois jogadores. Agora a cabelo tem que sair daí. Não tem jeito. Agora a Team Solid vai precisar avançar. O problema é que tem marcação do Corinthians pra cima deles. Ótimo posicionamento do Corinthians ali. Que pode talvez atrasar um pouco. Caso precisem descer. Mas porém junto. Afaçam aí suas apostas e vem junto com a gente. Meus amigos. Se preparem pro caos. São cinco equipes ainda no jogo. MT7 tá por aqui. Coloca a Noda no chão. Já ficou pelo caminho. Modéstia derruba Kauan. Então o Audi cai num quinto lugar. Enquanto tem influxo com seis. Seis eliminações. Quatro jogadores ainda. É pra finalizar forte. É pra vir bem. Quem sabe correr pro Buia. Quem sabe vir pra dobradinha. MT7 buscando aquela brecha. Aquele pixel. Não enquadra ninguém. Não consegue buscar a eliminação. A Team Solid no confronto. Tem Magic Squad pertinho. Com o Bops abandonado. O último jogador da squad. O Bops ainda segurando. É complicado. Claro que é. Mas ele tentando vender isso. Caro demais. Fon chegou perto também. Só analisa. Preferem não dar bala aí. Ainda ousado sim. Coloca Fon no chão. O Corinthians com três jogadores nesse momento. Olha o Treppe. Vem tentando mais uma vez. Ele tá com a seis. Na granada tá com a matemática em dia. Treppe. Tem lança ainda. Será que faz um estrago? Será que faz um milagre? Modéstia tá por aqui. Derruba a marreta. Esse aí já subiu. O fluxo vem forte. O fluxo vem forte. Meus amigos. Vamos lá com ele. Seguindo. Seguindo. Cias. Planejou na granada. Olha o Cias. Não, 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 não. Passa no vazio. Não enquadra ninguém. São oito jogadores ainda. Atinho só de Konami pegando fogo. Já encosta. Fica ligado no Treppe. Ele buscando a brecha. Buscando a brecha. Se tiver uma brecha vai embora. Treppe. De novo. Dessa vez não. Não, 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 não. Não consegue derrubar ninguém. Mexe que o squad cai também. Olha o Corumba. Mais um gelo feito. Vem buscando. Biel God tentando resistir. MT7 derruba o primeiro. Ousado. Chegou pertinho. Mais uma bala. O fluxo vem. Segue de novo. Boa. Boa. Fluxo. Fluxo. A segunda vez. Fluxo é dobradinha. Não tem jeito. Fluxo não para. Mais um boiazão para eles aí. E aquilo. O Trembala está sem freio, meu campeão. Nada. Zero. Tudo no seu devido lugar. Mas eu quero ressaltar a preocupação em cima de MIBR. Estão classificados? Estão classificados, Carlos. E vamos lá então. O mapa é Alpine. Isso aqui não é cinco. Nem aqui, nem na China, meu amigo. E passou o limite ali, hein? Acho que passou o limite. Eram cinco. Contemos oito. Você está doido? Vamos embora. Quinta queda. Tivemos substituições, né? Entrou ali, querendo ou não, o Cossack no lugar do Fonfon, que é suporte. Cossack é rústico. Estou curioso para poder entender essa formação do Corinthians sem suporte. Será que algum jogador vai improvisar na função de suporte? Estou curioso, hein? Diferente essa quinta queda. E uma ênfase também. Hoje o Marreta tem jogado todas as partidas. Geralmente ele costuma entrar nas últimas partidas. De repente é um trabalho de confiança que esteja sendo feito ali para o jogador pensando já na final. Querendo ou não, ele precisa disso para a grande final. Vamos ver aí como é que vai funcionar. A galera da W7M começa muito bem, mas joga adulto. Vai guivando agora aqui na trocação. E galera, vamos embora. Tem aí W7M e MIBR. Já foi o décimo segundo lugar para eles. Já subiu. E a gente viu então. O Cossack é essa briga. Olha o Cauã. Tentou com lança. Passa no vazio. Tem que tomar cuidado que tem lança também no Nando. O Nando X joga muito, mas muito de lança. É um garoto aí fenomenal com lança. E olha isso. Já coloca México no chão. Estarta bem a briga. Olha o Nando. Para mudar tudo. Eu avisei. Eu avisei. Nando. Um absurdo. Muda o jogo completamente, Cabelo. Era com certeza muito melhor. A Laude tentou ir para o Tudonada. Tentou chegar ali, mas no fim das contas não funciona bem essa trocação direta. E olha só. O Corinthians pode cair. E aí tem Tatu sozinho. Último jogador da squad. Vamos embora, Tatu. Faz o teu nome, garoto. Faz a boa. Vamos embora com ele. Zig, zag e o Vimbar. Para cima não. Usa o Royal. Resiste ainda. Tem que jogar tudo. Eliminado. Eliminado pelo seu arquirrival. São Paulo, Cabelo. É isso. Top 10 para o Corinthians. Top 9 ainda liberado. Magic Squad está estartando contra a meta por aqui. Aqui não para, tá? Do jeito que a gente gosta. Vamos embora então. Aí tem Butiu também. Iago vem tentando. Tem meta de um lado. Magic Squad do outro. E tem Cauê Locke incomodando todo mundo. E olha o Iago. Olha o Iago. Pops também. Chinês. Sentou na granada. Não, 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 não. Essa aqui passa no vazio. Tem o Mayuan também dando bala. Não pode ir à brecha. Busca ali descer um pouquinho. Tem aquele negativo para trabalhar agora. E o Chinês mudando tudo. Vamos embora, Chinês. Vamos embora, Chinês. Confia, garoto. Confia agora, Glauco. É para mudar o jogo. É para mudar o game. Olha o Glauco. Usa o Orion. Mais um jogador no chão. Glauco. Sinistro. Sinistro. Mais um gelo feito. Tem que jogar demais. Vamos embora. Virou x1. Iago chegou. Em curta distância. Vem diminuir e usa. Vem balar para cima dele. Glauco ainda resiste. Orion sendo utilizado. A meta tentando fazer milagre. É para jogar tudo. Vamos embora, Glauco. Se você está na vontade, eu estou com você, garoto. Eu estou com você, garoto. Vamos embora. Orion de novo. Sendo utilizado. Iago. Zig-zag. Oh, Glauco. Glauco. Um abisso do cabelo. O Alcadas agora é um nojo na trocação. Está maluco. Confronto de alto nível. E dessa vez, infelizmente, a Gão da Massa acaba perdendo. Caindo aí não na colocação. A equipe da Magic Squad. A gente teve top 7m caindo agora na oitava colocação. Top 7 liberado. E olha só. São Paulo na sétima colocação. Deixando o top 6 liberado. E Fluxo com 6 abaixo. Vem tentando ingressar dentro dessa próxima Cifizone. Meus amigos, é alto nível. Isso aqui é LBFF, tá? Os melhores jogadores do Brasil. E meus amigos, você quer turbinar o seu personagem? Então cola no recarga-jogo.com.br. Lá tem diamantes com pontos irados e muitas formas de pagar. Recarga-jogo.com.br. E vamos nessa. Enquanto aqui a Team Solid. Nossa, MT7. Não deixou passar não, Luan? Não, de maneira nenhuma, tá? MT7 é letal. A gente está falando aí de basicamente um suporte que pode estar no top 3 atualmente dessa LBFF. Como eu falei, né? Nando já tem aí algumas LBs. Tem acesso a Mundial. Iago também. Seleção, MVP e tudo mais. Jogadores de muitas conquistas individuais. MT7 está aí trilhando esse caminho para poder se assimilar a essas grandes lendas que a gente tem aqui na LBFF. Está fazendo um trabalho incrível. E se abrir mira. Misericórdia. Do outro lado também tem Nicolas, tá bom? Ai, 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 ai. O Ivo está vivo ainda e pode segurar mais uma colocação ali para a rapaziada meta. Olha só o Nando X. Meu Deus do céu, Nando. Meu Deus do céu. Mike agora sozinho. O último jogador da squad. O Gás incomoda demais. O Gás incomoda muito. O Fluxo também. E aqui tem Nath. Os Miners são 4, 3 equipes agora. O Gás mata geral. Glauco ainda no jogo. Se trocarem, de repente, sobra um top 2 para ele. Quem sabe? E ai vem Fluxo. Com vantagem é isso. É para aproveitar para fazer a boa. Quem sabe para mais uma vitória. É para fechar a trinca cabelão. Vai chegar muito forte nesse endgame. A meta só com o último jogador tentando dar essa pressão. E o Glauco não para. Olha o Fluxo. O Glauco não para. E tem Nath. Os Miners também tentando incomodar. Ousado. Tem que fazer a boa. Vambora, garoto. E o Glauco segura. O Glauco segura. Ainda no jogo para quem sabe mais um milagre. Para aprontar por aqui. Ousado. Coloca a Zena aqui no chão. Ficou pelo caminho. O Glauco tem pelo menos um top 2. Glauco sonha. Sonha, garoto. Vambora, Glauco. Olha o Glauco. Chegou pertinho. Descarregou o embalo para cima dele. Tentando colocar mais um no chão. Dessa vez não deu. Dessa vez não deu. Fecha a trinca. Boia. Segue o Fluxo. O cabelo. Fluxo não para. Não tem jeito. Num dia que estão atropelando todo mundo. E mais uma trocação. Consegue ele ganhar. Trazer esse boiazão para sua compra. E dessa vez em cima da meta. O Glauco estava muito motivado. Mas um 3x1 é complicado de segurar. O maior pontuador do dia. Fizeram 90 pontos. Hoje já somando em 5 quedas. 62 pontinhos. E conseguindo ultrapassar a Penguene. Última queda. Então vem com a gente. Tá. Caratela. Voltamos ao nosso mapa mais tradicional do game. Nada muda em bermuda. E a voz que traz a emoção. É contigo, Carlão. Agora sim. Vamos lá então, meus amigos. Para o último game. Última partida de hoje. É decisiva para o grupo A. A última da classificatória. E vamos nessa. Nos dias o Corinthians performa muito bem. Às vezes até em dois. Porém, às vezes dá aquela entregadinha ali. Que deixa o torcedor maluco. Então, uma final de um dia só. É aquilo. O famoso 8x80. Se o time vem inspirado. A gente conta que o apoio da torcida pode ser primordial também nesse momento. Para poder fazer algo diferente. É a primeira LBFF que a torcida pode fazer. Causar uma mudança de fato. Quem sabe até mesmo no resultado. Na motivação para os jogadores. Então a expectativa é das melhores para eles resolverem em um dia. E olha isso, meu amigo. O fluxo cai. É top 12. Putz, o Grilo pelo menos conseguiu a kill dele. Mas é top 12. Cabela, acho que é menos 50, não é não? Tá nos 12. Menos 12. Mas é aquilo. O fluxo teve uma entrega muito boa, né? Pelo menos nessa campanha de LBFF conseguiu fechar com chave de ouro. E o Destroy não para. Olha só a pressão. Para cima dele, Destroy. Aí o Destroy já encurta, já enquadra. Meus amigos, dias assim são bons demais, tá bom? São bons demais. Dias pra galera curtir muito. Vem pra tropa do Prezão. E o Team BR caindo num 11º lugar aqui. E insano cabelo. Top 10 liberado em 2023, a melhor qualidade possível pra você que tá em casa. Então escolha a plataforma, vem com a gente, que é tudo nosso. E aqui a gente não para. Ai, meu Deus do céu. O lançamos do jogo. O Kauan chegou mais uma vez. É pra vir pro Atropelo. Pra buscar mais um. Pra enquadrar. Eliminados. A Laude Garante foi avassaladora, cabelo. A MP do dia 21. E vale destacar que a Magic Squad jogou 31 rodadas, tá bom? Então, o cara é um absurdo. Apenas em 10, ele não foi. Um absurdo, o cara joga demais. Vamos lá. Aí tem Noda no game também. México tá por aqui, que a MX vem tentando. Corumba no chão. Só tem Ronen, abandonado. É pra finalizar muito bem. É pra fechar com chave de ouro essa classificatória pro grupo A. Aí tem Butch. E aqui o Vitinho vem chegando à risca na granada. Procurou o Tatu, coloca a Zena aqui no chão. É pra finalizar em alto nível. E olha o Kauan. Olha o Kauan. No lança. Absurdo. Absurdo, Kauan. Kauan, Kauan. Jogando tudo. A BD já foi. Sucumbiu. E aí tem Kozak. O Marreta também no game. O Corinthians com 4 jogadores. Tem que sair cabelo. Que loucura. Sai daqui, mas é muita equipe. Carlão, é aquilo. O Laude tá só esperando pra poder capitalizar o máximo de abate. E olha só o papel que o Vitinho vem fazendo. E aí o Vitinho segura ainda. O único jogador da squad tem um novo futuro. Tem ainda uma esperança com ele. Será que vive? Não. Já ficou pelo caminho. Mete os Miners com 12 eliminações. Tem que correr. Não tem jeito. Aí o Ankaim num sexto lugar. É um top 5 ainda por aqui. Mete os Miners na dificuldade. Vai ter que ter muita perna. Vai ter que correr demais. Enquanto o Magic Squad chega. Pra finalizar muito bem. Tem escaleira rasgando o mapa. A BD já foi capitalizado. E cabiu. Olha o cabelo. Puxou muito, né? Puxou a rapaziada pra dentro da mochila e carregou o jogo, né? Já tem aí 5 abaixo representando uns 10 aí que a rapaziada da Laude tem meta agora na próxima safe zone. Muito bem. E a Magic Squad vai tentar autodonada pra tentar roubar o posicionamento que tem a rapaziada da meta aí. Team Solid top 5, top 4 liberado. Meu Deus do céu. Vambora. Aí a Netos Miners. Na verdade a Magic, né? Ali na parte de baixo pra tentar fazer esse avanço. Iago tentou mais uma vez. Olha o Iago. Parou, mira. Descarregou. Vem bala pra cima dele. Na briga de suporte deu o Iago. Noda. Chegou por aqui também. Fica ligado no Calma porque ele vem em grande estilo. Chinês. Olha o Lança. México já ficou pelo caminho. Esse aí já subiu. México já foi. A meta com 3 jogadores chinês sentando a pronta de novo. Olha a granadinha. Tomou do Iago. E aí toma do Iago. No posicionamento. Olha o Iago. Esplitado pra dar bala pra cima. Iago tentou mais uma vez. Já coloca chinês no chão. Enquanto aqui vem o enquadro da Magic. Aquele enquadro da Magic Squad. Não para. Não para. Não para. Pra cima deles. But. No jogo também. Eles com 5 eliminações vêm tentando de novo. Já enquadrou. Pra buscar o Iago agora. Gil chegou pertinho. Laude ainda no jogo. É um top 3 cabelo. Que final. Não tem jeito. É Magic Squad. Aulas. Aulas. Aulas de visão de jogo. Esperou a trocação acontecer ali pra poder participar da melhor forma possível. Tentando capitalizar os abates. E usando o mapa a seu favor também. Vamos ver como é que vai ser a postura deles aí nesse engage direto. E olha só. Que visão privilegiada. Sabendo aí o posicionamento de cada jogador. É isso meus amigos. Vambora. Arremessou a granada. Você viu essa granada? Ele jogou a granada. Tabelou. Passou pela porta meu amigo. Que isso? Tentou o primeiro lança. Não, 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 não. Aí cada bala tem que ser perfeita garoto. Cada bala tem que ser precisa. Clauco. Mais um gelo feito. Enquanto tem Buti colocando o caba no chão. O Iago chegou por aqui. É pra completar mais kill. Descarregou. Vem bala pra cima dele. Não para. Não para. Dispara. Vem bala pra cima deles. Olha o Buti. Buscou de novo. A Laude vem perdendo todo mundo. Buti. Mais um jogador. Laude tenta correr ainda. Tenta sair. Mas é difícil. É complexo pra eles. Na dificuldade. Vem por um atropeiro. E olha como brinca no jogo. Olha como brinca no game. Moda. O Glauco sozinho. O último jogador da squad. Vai ficar pelo caminho. Vambora Glauco. Vambora Glauco. Tá no chão. Tá no chão. Olha o Bops. Chegou pertinho. Meu amigo. É pra brincar. É pra brincar. Deixou a mina. Glauco. No solo. Vai ser eliminado. Brinca demais. Brinca demais. Glauco. Eliminado. Não treme nunca. Boia. Mais um Boia. Rumo aos 50. É a meta. A meta da Magic Squad. Chegaram aos 50 Boias. Nessa reta final aqui. De NBFF. Não tem jeito. Finalizando com chave de ouro. No dia de hoje. A gente teve aí o último Boia. Na mão da Magic Squad. Até com direitinho ali. Com a jogada diferenciada do Bobs. Deixou a mina pro jogador. Morrer. Que maldade hein Bobs. E o Glauco fala. Não faz. E ó. Já queria. Dar adeus. Pra algumas equipes. Que infelizmente. Não se classificaram. Pra nossa grande final. E termina.